5 da manhã de amanhecer Na pista ainda tem um cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando e eu tô pra lá de pé Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Alô, meu cumpade Alfredo, cortino Chorei na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada, eu chorei Quando tocou uma seresta, eu chorei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Alô, siga forró, play vídeos e music show Obrigado pela força Obrigado minha galera do Tik Tok 5 da manhã de amanhecer Na pista ainda tem um cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando e eu tô pra lá de pé Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela O baqueiro pra sofrer Chorei na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei, chorei Saudade da minha morena, eu chorei E o telefone é 859-9424-7016 Obrigado pela força